Música Fala galerinha youtuber, tamo começando mais uma gameplay do Farming Simulator 2017 V7 Bom, depois de ter colhido todo o trigo, estou subsolando a área para fazer o plantio Então vamos lá ver como que está o nosso tratorzinho aí A nossa coletadeira já encostamos, o nosso trator também com o caçambão lá já encostamos Já fizemos o plantio, ele está encostado ali do lado E aqui vamos estar plantando canola, é isso aí Estaremos plantando canola para fazer a venda da canola Vamos ver como que vai sair o nosso desenvolvimento Vou pôr o trator aqui no piloto automático E vou buscar o outro ali com a nossa plantadeira para estar fazendo o plantio de canola Vamos chegando, dando like, se inscrevendo Se estiver gostando do canal, se inscrevam e compartilhem para seus amigos e grupos WhatsApp, Facebook e Instagram Vamos lá galera Vamos chegando, chegando, se inscrevendo no canal É MK Games 018 para vocês Bom, Farmic Simulator 2017 É isso aí Mais uma segunda gameplay do nosso Farmic Simulator 2017 Normalmente estou jogando só Vou estar adquirindo aí o nosso Farmic Simulator 2017 Para estar jogando em multiplayer, modo carreiro Quem tiver interesse aí, a partir do mês que vem, se tudo correr certinho, bonitinho Vou estar aí com o nosso novo implemento do Farmic Simulator aí 17 para estar jogando aí, multiplayer com vocês Se vocês tiverem interesse e quiserem participar aí das nossas gameplays É só se inscrever aí no canal e comentar aí nossos vídeos É isso aí Vamos que vamos Plantando Canola? Não, isso aqui não é canola não galera Espera só um momentinho que eu vou Estar parando o nosso trator aí Vamos ver o que está acontecendo aí Plantei... não, plantei canola Opa, entrei no lugar errado Deixa eu ver aqui o negócio Como o jogo é novo, eu não tenho conhecimento muito bem Vamos ver como que muda a nossa semente É no Y Vamos estar plantando canola Aí, aqui é canola Vamos lá Voltar esse trator ao contrário E vamos plantar a nossa canola Porque eu quero plantar canola Porque a canola dá mais dinheiro Sempre foi E vamos lá Tomara que dê pra replantar o contrário ali Deu vica aí no plantio Eu quero canola Não vai plantar Vou ter que passar o fulador aí Fazer o que? Vamos que vamos Se inscrevam, deixem o seu like Parceiros de canal Super Chief E... Pescador de almas MK Adoração e fogo E aí o nosso novo parceiro aí Talvez Estou tentando parceria aí Com o pessoal da Chris Game aí E pro canal também Vamos ver o que vai virar Vamos entrar aqui Preciso do trator, meu amigo Preciso tirar aquele canto ali Que não foi plantado canola Eu não quero esse canto aqui Eu quero canola Canola, 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 canola Vamos subir suolar esse canto aqui Eu quero canola E a canola aí no jogo Dá mais rendimento Mais dinheiro Mais lucro Então a gente vai tentar subir aí o valor O valor da nossa grana Do outro lado ali Eu plantei trigo E aqui eu estou plantando canola Aí Bom Vamos devolver lá o nosso funcionário Que acabou de suolar a área aí Pra nós estar Continuando a nossa plantação Tratorzinho aí Pior Ih, faz um barulho melhor do que o farm de 2015 Claro, que eu ainda estou jogando o Farm Simulator 2015 Devido a não ter o Multiplay aí Pra jogar o Farm Simulator 2017 Tem uma turminha aí bacana no meu grupo Descrições aí dos grupos No próprio vídeo aí do canal Vou estar disponibilizando aí os grupos dos Meu aí, das redes sociais Na descrição aí do nosso Assistente bloqueado Não, já está trabalhando Bom Aí no vídeo eu estarei colocando Descrição de Facebook Instagram Whats Tudo, tudo pra vocês aí Estarem acompanhando o nosso canal Então não se preocupe aí Estarei lá nos grupos aí Disponibilizando A nosso Aí no nosso vídeo Vou estar disponibilizando Os mods que eu uso nos meus jogos Lá no canal No grupo E na descrição dos vídeos Se vocês quiserem Também estarei colocando os mods também Mas Estarei colocando na fanpage lá do Do canal Também estou querendo criar aí Nada mais nada menos Do que uma Leve descrição aí De um sorteio De uma chave do Farmic Simulator 2015 Pra 500 sub E pra mil inscritos no canal Vou estar fazendo aí um sorteio Pra De uma farm do Farmic Simulator 2017 Porém Eu tenho que ver como funciona Certinho pra me estar comprando Essa chave de ativação Pra poder Estar passando pra vocês aí Aí vocês baixam E instalam No computador de vocês É simples E não vai ser difícil Bom Vamos dar uma volta aí Pela Pela fazenda Enquanto eles plantam Canola e subsolam Vamos pegar Nossa picape lá no fundo Então gira aí Vamos ver como que é a cidade Dá uma olhada aí A ideia é Tentar adquirir aí Com Uma grana Pra estar comprando Ela deve estar comprando aí Um Caminhão Uh Atropelei as mata Opa Barbeirão Caminete Vira demais E ranquei A A A Poste Carta Vamos lá O que que nós tem aqui Do outro lado Será que dá pra comprar Ah Não dá não Porque é beterraba Eu teria que passar O isolador aí Não tenho Não tenho Máquina Para colher Ah Tá bom Vamos pegar O trem aí Vamos ver Se esse trem aqui Vai passar Na Na Nossa Fazenda Lá Bovina é boa Vamos ver Vamos ver o mapa Aqui É pra falar perto Vou deixar esse trem Mais perto Lá Da fazenda Hora que eu invocar E o trem foi Favinho Tá de voera Não O trem parou Na instação Embarque e desembarque Vamos seguir viagem Vamos ver Capitalei 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 11.034 O processo em missão não é registrado Vamos iniciar? 11.034 Aqui para acoplar 12.034 Vamos ver aqui 12.034 12.034 12.034 12.034 12.034 Bom, demos colher batata então Esse aí é o nosso trator colhendo batata aí Vamos colher a batata aí Diz que o processo não será salvo, né? Mas vamos ver Não aceita a pilota automática, só no manual mesmo Não, digamos fazer o que mandam aí, né? Primeira vez que eu uso essa máquina aqui no jogo Nunca usei Então, vamos lá Estou colhendo beterraba mesmo Bora colher a beterraba então Textura Olha a terra caindo ali Máquina colhendo Nunca tinha usado Primeira vez que estou usando Então vamos Filmar detalhadamente aí a máquina Show, bacana Estou gostando Ah, milagre Tiveram a volta para virar junto com o trator Aí a máquina não enrosca na feita Bacana, bacana Interessante Ponto amarelo Ponto amarelo da feiava máquina que está parada Tiveram aqui Parada de feiava máquina que está parada Ponto amarelo da feiava máquina que está parada Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A ideia é mais o trator aqui porque a questão não é tanta carretinha. A máquina está quase cheia. A máquina está quase queira. 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 A máquina está quase queira.